Pessoal, tudo bem? Pessoal, isso aqui é uma jandaíra da genética do sertão, tá certo? Não é da praia. Eu quero mostrar pra vocês a diferença da genética, tá bom? Ela também produz mel, tá certo? Ela é uma abelha que não cresce muito, ó. Essa daqui, pessoal, tem a mesma idade dessa aqui, a idade, ó. Tá certo, ó? Essa daqui tá com caixa suja porque levou chuva. Olha o tamanho desse pote de mel, ó. Isso aqui é uma seringa, ó, de um pote de mel, ó. Bota aqui em pé pra ver uma coisa. Olha aí, ó. Isso aqui é uma seringa, ó, de um pote de mel da jandaíra. Olha o tamanho desse pote aqui, ó. É um pote bem grande. Agora, pessoal, essa daqui, ó, que é a genética do sertão. Olha o tamanho desse pote, ó. Menorzinho, ó. Pote aqui dá 15 ml, tá certo? No máximo. Ó. Certo, ó. Aquela ali já foi tirada mel duas vezes. Esse aqui não foi nem uma vez ainda, ó. Tá certo, ó. Já é a terceira vez que tá tirando mel daquela ali, ó. Terceira vez. Esse ano, pessoal. Terceira vez esse ano, tá certo? Toda vez que ele tirou, tirou meio litro. Tá certo? Eu acho que hoje, se tirar todo ali, deve tirar um litro. Mas só vai tirar meio, né? Ó, pessoal. Tô vendo esse potinho. Muito pequeno. Genética do sertão, tá certo? E a outra ali é a genética da praia. Tá bom? Aqui da região do desmanguizado. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.